As chuvas que caíram ao longo dos últimos dias deixaram 3.205 casas danificadas no Paraná, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. São 19.348 pessoas afetadas em 61 municípios. No total, 391 pessoas permanecem desalojadas na casa de amigos ou parentes e 271 continuam desabrigadas em abrigos públicos. Também foi confirmada uma morte em Irati, cidade que também tem uma pessoa desaparecida. Os municípios mais afetados com os temporais deste final de semana foi São Jorge do Oeste, com 1.600 pessoas atingidas. Em Mangueirinha, foram 822. O município de Solina tiveram 300 pessoas atingidas e, em Palmas, 80 pessoas atingidas. O 13º Grupamento de Bombeiro Militar de Pato Branco atuaram nos casos registrados nos municípios de abrangência. Nós tivemos dois dias com grandes eventos relacionados à chuva, ventos e granizos, que foi na terça-feira, no dia 3, e na sexta-feira, no dia 6. Nesses dias, nossas equipes foram acionadas, principalmente no dia 3, em Mangueirinha, e no dia 6, em Palmas, para o atendimento em diversas ocorrências. A grande maioria das ocorrências foi para a distribuição de lonas, devido ao telhado das casas ter sido arrancado ou furado por causa do granizo. Através das previsões do tempo, o Corpo de Bombeiros já estava preparado para atuar nesses casos. Com certeza, o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil Estadual, já estava acompanhando a meteorologia, se preparou para esses eventos. Esperávamos que os eventos mais severos fossem acontecer no final de semana. Contudo, o final de semana foi tranquilo, foi mais durante a semana passada mesmo. Existe ainda um temor para os próximos dias? Sim, existe. Existem previsões de novos ciclones, novas chuvas, mas nós seguimos preparados para atender essas ocorrências. A Defesa Civil Estadual enviou ajuda humanitária aos municípios afetados. Nós já estamos com 12 caminhões, carretas, rodando para lá, levando tanto mantimentos, também como colchões, produtos de limpeza, telhas, lonas, para auxiliar todos esses municípios que tiveram, foram afetados pelas fortes chuvas. Nós vamos continuar atentos aqui, toda a nossa equipe rodando essas cidades e, acima de tudo, avisando a população. Nós temos ainda algumas chuvas que vão acontecer em algumas regiões do estado do Paraná, depois dar uma acessada. Na quinta-feira, também, novamente, a previsão é de chuva, mas é importante essa equipe toda atendendo e, automaticamente, os prefeitos, com as suas equipes de Defesa Civil, auxiliando o estado para ajudar naquilo que for preciso. A população deve manter-se vigilante em relação ao tempo. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros orienta o que o cidadão deve fazer nesses casos. No caso da chuva de granizo, procurar abrigo, imediatamente após acionar o Corpo de Bombeiros, lembrando que, se caso precisar de lona, venham ao quartel fazer esse recolhimento da lona. O bombeiro, normalmente, nesses casos, como são muitas ocorrências ao mesmo tempo, nós não temos capacidade de entregar essa lona, mas a população vindo até o quartel, nós fazemos a entrega da lona.